Música A Casa Esporte de Rolim de Moura, todo ano no início e fim da temporada de pesca, faz um costelão para os seus clientes e amigos. O cliente propôs a ideia, nós abraçamos a causa, amadurecemos essa ideia junto e nos sentamos, fizemos uma reunião, nos organizamos para que pudesse sair tudo bem feito. Aí a partir daí a gente entrou em contato com o Silveira, viu a possibilidade de usar o espaço, ele prontamente, sempre pronto a atender. O coração aberto falou, Xande, estou parceiro também, pode contar comigo, vamos fazer sim, abraçou essa caos junto com nós. E neste final de semana aconteceu a quarta edição, na Chacra Silverado, na BR-364, no quilômetro 280, sentido a Presidente Médes. Nesta quarta edição foram assados 11 costelões para atender amigos e clientes, inclusive vai ter sorteio de brindes para quem está aqui hoje no evento. Música É uma confraternização legal, a gente tem feito, tem dado os bons resultados, que os amigos comparecem e vêm aqui sempre. Já se tornou tradição, já é o quarto costelão que a gente está fazendo, cada vez aumentando um pouquinho mais e contando sempre com a presença dos amigos aqui. Além de vender material de pesca, a gente incentiva muito a pesca esportiva, o preservar o rio, cuidar, porque se a gente cuidar do que a gente tem, a gente tem sempre. Já sabe que final de novembro a gente está aqui de novo, normalmente ali por volta do dia 15, um pouquinho antes, um pouquinho depois, conforme for o feriado. Mas a gente está aqui de novo assando, se Deus quiser, uns 15 costelão agora no final do ano. Música A gente tem que agradecer muito, são os empresários que ajudam a gente, entendeu? Isso aqui não tira do bolso, é doado pelas empresas de Rolim de Moura, esse costelão aqui tudo doado pelas empresas de Rolim de Moura. Então o que acontece? Tem que agradecer muito eles, porque eles dão essa força para a gente. A casa esporte que recada, é uma confraternização entre os pescadores. A gente trabalha para isso, dá muito trabalho, é sem fins lucrativos, a gente não tem retorno nenhum. A satisfação de estar todo mundo aqui é muito gostoso, é muito bom ter essa parceria com todo mundo e trazer os clientes nossos para cá. Tem os meninos que estão madrugada, desde ontem, sem dormir e tudo. Comer, comer à vontade, mas sem dormir tá. Mas, então, tipo assim, todo mundo ajuda e, tipo assim, ninguém cobra nada. Isso que é gostoso, que é o importante. É feito um convite em especial, através da rede social ou no dia a dia da loja, para todos os clientes da cidade e da região. A gente hoje tem aqui, companheiro, tem amigo aqui, parceiro da cidade de Paraná, Cacual. O cliente nosso aqui de Nova Brasilândia, de Novo Horizonte do Oeste, Rolini Moura, São Felipe do Oeste. Tem parceiro de toda a banda aí, até de Presidente Médio também. Tem cliente que já chegou aqui hoje e me procurou. Sim, a casa esporte abrange na região inteira. Geralmente na zona da mata a gente tenta abraçar todo mundo aí, fazer esse evento maravilhoso aí, para que os nossos clientes possam ter um pouquinho da retribuição, do carinho que eles têm conosco o ano inteiro aí. O tanto de cliente que veio para cá ontem, encheu os quiosques aí, a galera interage muito um com o outro. É uma troca aqui de conhecimento, de ideias, aparecem aquelas mentiras do pescador, que sempre tem, isso é importante ter. Cada peixe maior sempre escapa, mas essa alegria, esse meio de campo aí que a casa esporte faz juntamente com o cliente, cara, isso é maravilhoso. A gente foi convidado, a casa esporte lá de Rolim, está de parabéns, o evento é muito bacana. Isso é bom para unir a gente que é pescador e gosta de estar junto aqui na natureza, curtindo, pegando peixinho e estar aqui junto com a turma, né? Então estão de parabéns, a gente agradece por ter sido convidado e a gente já esteve aqui outras vezes organizando também. Hoje a gente está aqui participando, é bom também. E é bacana, a gente está aqui todo mundo junto participando e vendo que o pessoal gosta da natureza e vindo pescar um peixe e participar com a sua família e comer um costelão que é bom também, né? E é bacana, a gente está aqui todo mundo junto com a turma e comer um peixe e comer um peixe e comer um peixe e comer um peixe e comer um peixe.